Quatro quilômetros de subida. Sim, o clima é muito duro. Quatro quilômetros de subida. Quatro quilômetros de subida. Quatro quilômetros de subida. E galera, olha só que bizarro. Eu armei a linha e o anzol, que nem eu tinha mostrado ontem. Não tenho isca e não tenho prática nenhuma de pesca, né? Quase zero. Nem açude. E aí eu coloquei o macarrão cozido no anzol, que era uma alternativa. Até pintei o olhinho assim da minhoca no macarrão. Não, brincadeira. E aí deixei a noite ali. Cara, nem beliscaram o macarrão. Aí eu pensei, eu acho que esses peixes não são vegetarianos. Eles podem ser carnívoros. E aí botei um pedaço de salame. Cortei uma tirinha de salame assim, formato interessante. Coloquei ali e nada ainda. E eu escutei alguns peixes dando pulo ali, mas foi bem raro assim. Não deve ter muito peixe. Quer dizer, quando o pescador é ruim, com certeza ele deve falar que não tem muito peixe, né? Mas, deixa eu contar um negócio pra vocês. Agora de manhã, tomei meu café. Meu, tomei um copão de café, né? Deu aquela ativada. Fui fazer o número dois lá no canto. Bem lá no canto. E aí peguei um bastãozinho e cavei. Nunca deixe exposto. Cavei. Na hora que eu dei a primeira passada, eu vi isso aqui. Falei, olha que legal, um brinco. Pensei, um brinco, né? Aí deixei do lado ali, fiz o que eu tinha que fazer, terminei. E aí eu peguei. Quando eu peguei novamente, Gente, olha só. Não é um brinco. É uma isca. Que era justamente o que eu precisava. Galera, sério. Isso daqui estava num lugar muito aleatório. Tipo, perdido num canto ali muito aleatório. Que loucura, né? E era justamente o que eu precisava. Só que eu não sei. Não conheço muito bem de isca, mas... Dá pra tentar, né? Cara, e aqui, meu tipo, não tem nada. No máximo que eu vi foi uma... Dois lixinhos aqui, ó. Bem pequenos. Que é essa daqui e esse daqui. De resto, não tem vestígio nenhum. Quem acampou aqui, deixou limpo até. Diferente de alguns outros lugares que eu já vi. E vou dar uma subida no drone, Pra mostrar a localização geográfica do lugar e a paisagem. As paisagens. E eu também vou pôr isso daqui, ó. Ali na minha varinha. Ali na minha varinha. Eu também vou pôr isso daqui, ó. E eu também vou pôr isso daqui, ó. E eu também vou pôr isso daqui. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto